E o Mocky já está de volta aqui na sua Play TV. E olha só, até te mostrei um especial aqui no Mocky em relação à franquia God of War. São 10 anos de história e justamente para comemorar essa data tão especial é que os caras vão lançar somente para a PlayStation 4 no dia 14 de julho, God of War 3 Remastered. Vamos conferir um pouquinho sobre ele. E o Mocky! 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 Did he shoot it? Nico! What happened? You set off the alarm! They're letting something out of the cages now! What do I do? I don't know! Shoot them! Where? Right here. That was way too long! Whoa! Sam, consegui derrubar todos os goats? Sam, consegui derrubar todos os goats? Over! Wait! Sam! Sam! Você conseguiu. Sim, sim. Eu consegui derrubar todos os goats? Você conseguiu todos os goats? Sim! Você conseguiu sucesso. Vamos terminar com isso. Muito legal esse vídeo, né? Com toda essa pegada da Far Cry 4, quem jogou sabe do que eu tô falando. E o Mock de hoje vai ficando por aqui. Se você achar um vídeo como esse, que tem a ver com videogame, tem a ver com esse universo geek, manda pra gente como sugestão. Se você quiser saber mais sobre um jogo também, manda pra gente. Tudo isso através do Twitter, arroba MockPlayTV. Tô esperando sua participação. O programa de hoje fica por aqui. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma